E como é que é pra vocês tocar e participar do S.O.S. da Vida? Oh, isso é fantástico! Estamos tão animados por estar aqui e por ser convidados. Cada ano é uma grande bênção. Obrigado! É bom estar aqui. Bom, tem um show nos Estados Unidos que é o CREATION. Pra vocês, qual é a relação, qual a diferença do CREATION e do S.O.S. da Vida? Bem, nós temos que jogar aqui. Nós não podemos jogar CREATION porque eles são muito conservadores. Então, uma banda como Bride não é bem-vindo em CREATION. Então, nós estamos bem-vindo aqui e estamos muito felizes que vocês gostam de rock. As pessoas no Brasil estão muito mais animadas do que as pessoas no CREATION. Sim, vocês podem ver o Brasil. Tá certo. Bom, está tendo um boom agora da música brasileira no mercado internacional. A gente vê, ouve agora que se fala muito na Europa da Bossa Nova, da música de raiz, do samba, que é uma música típica brasileira. O que vocês acham da música brasileira? Bom, a música brasileira é tão rítmica. Parece que as pessoas nascem com talento musical. É realmente incrível ver todos os talentos maravilhosos no Brasil. Eu estou tão impressionado. Cada ano, nós estamos muito impressionados com as bandas que vêm do Brasil. Muito boa música. Tem alguma música brasileira, algum CD, algum artista brasileiro que vocês ouvem? Nos Estados Unidos, as bandas brasileiras são as bandas seculares, mainstream. Eu não gostaria de promover nenhum desses bandas, mas existem algumas no mainstream. Escochi. Escochi é muito bom. Legal. Legal. Ok, tá certo. Bom, o que vocês estão preparando hoje de especial para o pessoal nesse teste, um primeiro SOS da vida? Bem, eu trouxe o meu filho Alex. Então, nós vamos deixar ele entrar no stage e cantar. Ele toca bateria, mas ele não vai tocar bateria esta vez. Mas ele vai estar aqui, motivando o público, cantando um pouco de backup. Isso é muito legal. E você? É só uma coisa normal. É só tocar a minha guitarra. Vocês conhecem o pessoal do fã clube do Brasil aqui no Brasil? Eu respondo todos os e-mails na oficina nos Estados Unidos. E nós recebemos mais e-mails de pessoas no Brasil do que do mundo do mundo. Então, eu sei que há uma grande base de fã aqui para nós. E eu gostaria de conhecer o que muitos dos fãs possível enquanto estamos aqui. E dizer-lhes obrigado. Bom, vocês tocam rock de primeira qualidade. O rock do Bride no Brasil trouxe influências para as nossas bandas nacionais. O que vocês acham atualmente do rock brasileiro, das nossas bandas gospel? Por apenas ouvindo eles e assistindo eles no stage, parece que eles fazem um monte de refeixamento, um monte de praticamento. Eu acho que eles colocam um monte de tempo em os dons que Deus lhe deu. Para encerrar a entrevista, eu vou pedir para vocês deixarem um recadinho para esse legião de fãs que está assistindo a gente em casa. Nós estamos muito felizes para estar aqui e sempre recebemos o apoio da fans. E vamos com Deus. 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 Vamos com todo o seu coração. E Ele vai fazer o resto. A mesma coisa. Vamos com Deus.